E olha só, um reeducando foi assassinado dentro do sistema prisional de Alagoas. Leandro Santiago, ele volta ao vivo aqui no Cidade para contar como isso aconteceu e que informações se tem até o momento. Já há uma motivação para esse crime, Leandro? Já há, sim, viu, Bia? Esse caso que foi no domingo, ali no complexo prisional da cidade universitária. Como você falou agora, um detento que acabou matando o outro. Ele foi levado para a delegacia, confessou o crime e disse que matou esse homem porque ele teria matado a mãe dele tempos atrás. E o crime teria sido cometido asfixiando até a morte esse homem. Ele disse que deu o chamado golpe mata-leão nesse homem e aí sufocou ele até a morte. O caso continua sendo apurado, as pessoas envolvidas foram chamadas na DHPP para falar sobre esse caso. E em nota, a SERES, a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social, disse que está tomando todas as providências sobre o caso. A gente conversou com o presidente do Sindicato dos Policiais Penais, Vitor Leite, e ele nos mandou um vídeo dando mais detalhes. Vamos ouvir agora. Sobre o homicídio ocorrido ontem no PSM3, informação já conta que a motivação desse fato foi uma vingança, né? Porque o Reducano descobriu que o assassino da mãe dele estava no mesmo módulo que ele, tá? O fato de eles estarem no mesmo módulo é que não houve nenhum aviso aos policiais penais daquela unidade, nem à gestão daquele presídio. Então, não havia como a gente ter informações sobre essa rixa entre os dois, né? Então, foi relatado pelo próprio Reducano, a Polícia Penal e na Delegacia de Homicídios, que ele, confirmando que aquele era o assassino de sua mãe, ele teria planejado a morte do mesmo lá dentro daquela unidade, né? Ele asfixiou o Reducano e quando foi ter a verificação lá das celas, a Polícia Penal encontrou o corpo do Reducano dentro da cela. E a partir daí, foram tomadas todas as medidas cabíveis. Como disse agora o Vitor, não foi simplesmente os dois homens se cruzaram, um reconheceu o outro como sendo o assassino da mãe e o crime foi cometido. Houve um planejamento até se chegar a esse resultado e a gente vai ter mais informações. Sem que a gente tiver mais informações, a gente vai trazer aqui no Cidade. Bia, volto com você. É importante esclarecer, né? Como foi isso, como é que ele teve acesso, momento de ficar provavelmente sozinho, uma facilidade para cometer esse crime. Ninguém sabe as circunstâncias, né? Se ele foi acobertado por alguém, se alguém fez ali uma cortina de fumaça para que o crime fosse praticado sem chamar a atenção da segurança da Polícia Penal. Se houve também falha na inteligência da Polícia Penal no momento de colocar próximo esses dois Reducandos, sendo que um teria matado a mãe do outro. Nossa, só que a gente não tem mais detalhes aí por parte da Secretaria de Segurança Pública, que, claro, está, obviamente, esclarecendo as circunstâncias desse crime dentro de um presídio de segurança máxima. Por isso que isso também chama muita atenção, né? A gente vai aguardar daqui para frente se haverá um novo posicionamento das séries.